Olá a todas, este é um look que eu criei para a irmã do noivo que disse que ia recriar. É um look baseado em dois produtos que eu tenho que gosto muito, no liquid metal da Elamasco na cor Resolute e neste trio, que era um trio mas eu fiquei sem uma das sombras do Boticário e neste tom especifico. O trio chama-se Luxo, o trio sombras Luxo. Ficou assim, espero que gostem e se quiserem ver como é feito é só ficar até ao fim, tchau tchau. E agora para finalizar o rosto e os lábios, como podem ver eu estou com pálida, acabei de pôr a base, vamos então colocar o bronzer. E este parte especial é como dicas para uma menina, a Catarina, que me tem solicitado algumas dicas e eu estou em falha com ela, por isso digo, Catarina, é que fica para ti as dicas de aplicação de maquiagem. O bronzer, o bronzer é muito importante, poderão utilizar um blush, poderão não utilizar blush nenhum, só utilizar bronzer para contorno, é o que eu vou fazer neste momento, visto que os lábios estão tão carregados, não vamos evidenciar o rosto. Para aplicar bronzer, basta fazer a boca do peixinho, no sítio onde consigam ver onde acabam os vossos maxilares, é aqui, junto à raiz do cabelo e a descer, que vão aplicar o vosso bronzer. Não se esqueçam sempre, não se esqueçam sempre que o bronzer é muito esfumado e que poderá parecer que tenham risco a mesma cara, mas digo, Catarina, vou ver que não tem. Poderão, estão a ver, sugar as ceixas para dentro, que venham logo o sítio onde aplicar. Poderão aplicar com levos movimentos redondos, eu estou a aplicar com o Powder Blush F10 da Sigma, mas poderá ser com o mais pontiagudo, neste caso, que é o Trappered Face F25, ou mesmo o pincel de blush angulado, o SS168, que é assim, branquinho angulado, poderá ser como qualquer um destes pincéis, é que os der mais jeito. Este pincel de blush não tem que errar com este que eu estava a mostrar antes, o Powder Blush, não tem que errar, porque acaba sempre por ser certinho e fica mais natural. Poderão aplicar mesmo, quando querem fazer um efeito de bronzer mesmo, com um pincel de pó. Agora sorriam e coloquem nas maçãs do rosto. Catarina, quando aplicas o blush, neste sentido, acaba-se por emagrecer, digamos assim, a um linfetinho natural do rosto. Para meninas com os narizes compridos, poderão aplicar, compridos, aplicar nesta zona do nariz, isto ficava tão justo, eu fosse sempre à rua, um pouquinho de pó de contorno, não precisa de ser brilhante, mas visto que estamos a utilizar isto, vamos a utilizar, porque cria aqui sombra e vai fazer com que pareça mais curto. Quando quiserem afinar o nariz, quando for demasiado, assim, batatudo ou demasiado largo, basta preencherem aqui, até à sobrancelha, que ele fica logo mais afinado. e depois esfuma muito bem, obviamente que nada disto pode-se perceber à luz natural, tem que depois sempre esfumar muito bem, mas não perdendo o efeito. Quanto aos lábios, vamos utilizar um nudo da Evergarden antes do nudo. Vou aplicar o lápis para obter mais duração no bátil. Tenham lábios da Evergarden, estou com os lábios muito secos, é o número 20. Lembrem-se, o que o lábio vai fazer é secar os vossos lábios. Preencha-se a natalidade. E vão ver que vão conseguir muito mais duração do bátil. O bátil é este, é meu, vou aplicar diretamente no lábio. E vou aplicar um docinho, também da Boticário, o Starly Brilha Labial com tecnologia luminosa na cor Star Pink. E vou aplicar um docinho, também da Boticário, o Starly Brilha Labial com tecnologia luminosa na cor Star Pink. E pronto, aqui têm o look completo. Espero que tenham gostado. Tchau!